Olá galera, bom, partindo aqui para o meu segundo ataque, agora eu vou na base mais fácil da parte de baixo lá, então meu objetivo aqui é fazer tempo rápido, a base aqui não oferece muita resistência, as defesas bem fracas, o cara está sem coalizão de defesa, minha única preocupação são as tropas de centro e as tropas vão sair da fortaleza. Então o que eu vou fazer aqui? Vou entrar com força, já vou entrar aqui com dois chamarizes para segurar as tropas de fortaleza e os generais, mais a galerinha que vai sair do coliseu, vou entrar aqui com dois exércitos de elefante e arqueiro, 20 lança-chamas, tá? Não tem silo essa base, não preciso me preocupar com silo, aí já aqui, nessa região aqui, eu vou soltar 20 atiradores e 8 artilharias, 8 canhões. Nesse lado de cá, mais 20 atiradores e um exército de bazuca, bazuca faz muito dano, então como eu não preciso me preocupar com a defesa das tropas, posso soltar tropa de infantaria de boa, que eles vão entrar arrebentando tudo. E aqui por cima, vou soltar uma tropa de vândalos por aqui, meus generais e mercenários por aqui. Ah, também pedi artilharia pesada na aliança, vou soltar por aqui também, junto com os generais. Vai sobrar terracota, pode soltar junto aqui com... Ah, não, tô sem terracota, tudo bem. Tropa de coalizão, posso soltar junto os vândalos aqui, vai dar pra limpar essa base aí bem rápido. Acredito eu, né? Vamos lá. Confere aqui. Informação de ataque, ó. 21 lança-chama, 40 atiradores. Engenheiro, nem preciso de engenheiro pra essa... Pra essa guerra aqui, vamos melhorar isso aqui. Esse aqui é um hallwitz, ele vai botar mais lança-chama. Já tô sem material pra bênção de treinamento. É, pra guerra eu vou ter que dar uma zerada aqui, que minhas táticas estão treinando também, que não leva a tática, é óbvio, né? Bom, beleza. Essa é a formação. Vou fazer o ataque aqui. Vou... Pausar a gravação pra evitar travamento. Daqui a pouco eu volto com o replay. Então vamos lá, o replay da... Dessa luta. O objetivo dela é fazer um tempo baixo, né? Vamos lá. Começando ali com o chamariz pra tirar a turma da... Da fortaleza, os generais. Olha lá, solteu os elefantes nessa chama. E agora ali embaixo soltando ali os atiradores, os canhões. Pouco atirador, porque ele tem pouca defesa, né? Os atiradores com bazuca lá na cantinha direito. Pode ver que os meus elefantes lá já limparam a... A área ali, praticamente. Aqui por baixo tudo tá resolvido. Vou ter as topas pesadas lá em cima, com... A artilharia pesada da aliança. Os vândalos lá pela... Pela esquerda. E caindo tudo igual o dominó ali, as construções do cara. Construição total. 62 segundos. Muito boa luta. Então se a gente precisar do tempo no final dessa guerra aqui... A missão tá cumprida. Isso aí, galera. Até a próxima. Aquele abraço.